Nosso terceiro supergrupo vive nos mares turbulentos e gelados da Antártida, que se estendem por quase 20 milhões de quilômetros quadrados. É um lar gigantesco para um grupo gigantesco de criaturas minúsculas chamadas Cree. Essas miniaturas de camarão prosperam em plantas microscópicas nas águas ricas em nutrientes do Oceano Antártico. Eles nunca crescem mais que um dedo mindinho, mas se ficarem longe de problemas podem viver até 7 anos. E a melhor forma de ficar longe dos problemas é formando um grupo. Grupos de Cree são grandes, muito grandes. Estima-se que um grupo se estenda por mais de 450 quilômetros e tenha 2 milhões de toneladas de Cree. Infelizmente, para os Cree, eles são um dos pratos favoritos das baleias, que podem comer uma porção do tamanho de um elefante por dia.